Música Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo de Rio Climber Racing 2 E pessoal, nesse vídeo vamos ver a nova atualização, né? Que eu tô abrindo o jogo aqui pela primeira vez, ó E são, no caso, uma hora Eu já atualizei hoje de manhã, pediu pra atualizar Mas antes vamos abrir aqui o baú, né? Bom, eu tô vendo aqui, vamos ver o que tem de novidade E olha só, já apareceu aqui a Chopper Bundler, né? A moto aí, nova E caraca, tá R$41,00 o pacote, né? O pacote que inclui 8 mil diamantes Caramba, é muito diamante mesmo Um baú lendário E a moto, né? Eu acho, ó, incluiu no veículo Mas cara, tá muito caro Nossa, R$41,00 Se fosse pelo menos, sei lá, um 20 Tudo bem, mas R$41,00 Cara, essa atualização Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade Eu acho que tem, né? Que deve aparecer a moto Olha só, novo update Atualizou aí a 9 horas, né? Bom, então vamos abrir aqui Vou comprar ela nesse vídeo Provavelmente pra mostrar aqui pra vocês E olha aqui Desbloqueia ela, eu acho que no ouro, né? Apareceu ali, ouro É, nascido para ser bio Tem até aqui, ó Chopper Bom, eu vou comprar ela aqui E antes eu quero ver esse novo modo aí Que tem Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver logo como é que funciona Essa nova mecânica De peças Ferro velho Olha aqui, ó Ferro velho Você pode fazer ferro velho Com peças extras Que não precisar Ó, o ferro velho pode ser usado Para substituir o nível de qualquer peça Que você já tem, ó Deslize para selecionar Quantas peças você quer Peças para sucatear Ferro velho Ganho Ah, atendi, cara Então a gente ganha, ó Ó, transformar Uma peça em ferro velho Demora Dependendo da raridade Certo Bom Eu vou fazer um teste aqui no Jeep Deixa eu ver isso aqui O ferro velho Demora uma hora no caso, né Ah, tipo Eu acho que eu fiz tipo um Tem como não? Ah, eu vou aprendendo com o tempo, né Eu vou aprendendo Deixa eu ver o que Eu vou aprendendo com o tempo Mas eu acho que é bem interessante Esse negócio do ferro velho Vai ser bem interessante Mas antes Vamos comprar aqui a Chopper, né Que eu acho que é a grande novidade aí E eu espero que vocês já deixem o like Nesse vídeo Compartilhe Se inscreve, tá Se inscreve aí Que é vídeo de atualização Vamos estar comprando ela aqui Beleza Ó, já vou melhorar um grado aqui Vamos lá Beleza Melhorei aqui Já tô Já tá no nível 2 Eu acho que eu vou melhorar Algumas peças aqui Pelo menos Deixa eu ver Vamos deixar Deixa eu ver se dá pra Colocar pelo menos Ela num Nível adequado Eu não vou colocar ela no nível máximo Mas deixa eu ver se dá pra colocar pelo menos Vamos Acho que Mais Só mais um Beleza Eu acho que tudo no nível 5 tá bacana Beleza Já dá pra fazer uma testada Ok Vamos lá Vamos testar ela aqui Vamos lá Ela parece ser interessante Cara Eu acho que ela vai ser muito interessante No nível máximo, hein Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram dela, tá E eu vi já que teve uma pintura Uma skin, né Que ela é bem parecida com o outro Que era o fantasma Que eu falei, né No vídeo lá De eu reagindo Seria muito interessante Mas seria mais interessante ainda Se tivesse pegando fogo Sei lá Alguma coisa assim Seria mais interessante Ó Eu vou colocar alguma peça nela Pra ver se Se sai alguma coisa, né Se pelo menos Dar uma acelerada aqui Ela, na minha opinião Acho que é a melhor moto Que tem até agora, cara Na minha opinião Ela moto Além de ser boa Pelo que eu tô vendo aqui Ela é bonita, cara Muito bonita E ela parece assim Ela não empina muito Pelo que eu tô vendo aqui Eu não sei no nível máximo, né Eu não sei aí Quando eu melhorar ela Pro nível máximo Mas ela é muito top, cara Eu gostei dela Gostei muito boa Beleza Vamos acelerar aqui E comenta aqui embaixo Se vocês gostaram, tá Dessa nova atualização Eu acho que foi Foi pra trazer novidades mesmo Ali no ferro velho também Essa nova moto aí Chopper, né Chopper Ficou muito bacana Mesmo, cara Ok E se vocês Vocês tão vendo aí Que eu tô passando Tipo do Super Jeep É porque os caras Tão no mesmo nível Que o meu, né Tem um bug de dunas ali Porque eles tão no mesmo nível Que o meu, né De veículo de moto Também Bom Eu gostei dela Deixa eu botar uma pecinha Aqui pra Ó, já dá pra Ah, eu não tenho nenhuma Não achei nenhuma Então vamos Vamos com ela Vamos com ela aqui No Olha, caramba Caramba, que top Mudou aqui os baús Os baús diários Pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo aqui Mudaram Se mudou alguma coisa Aqui nos amigos Eu não sei ainda Se mudaram Eles mudaram O link, né Vamos aqui mais uma vez Gostei dela Vou testar ela agora Na praia Procurando os jogadores Beleza Vamos nessa Achei ela Interessante Beleza Acelera Cara, eu tô doido Pra colocar ela no nível máximo Mas primeiro Primeiro eu tenho que colocar O meu super carro, né Eu acho que eu vou gastar Em torno de Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar 2 milhões 2 milhões e meio E vou gastar 1 milhão nela Na moto Na chopper E vou gastar 1 milhão e meio No super carro Eu, pelos cálculos que eu vi Eu vou gastar Em torno de 1 milhão e meio Por ali no super carro Ainda Eu ainda não sei Quanto é pra melhorar Essa moto Mas quanto eu for melhorando Eu vou vendo Se for Eu acho que não é Um preço assim Deve ser em torno de 2 milhões Pra colocar ela no nível máximo Eu ainda não sei Mas deve ser por aí 2 milhões Beleza Ok Mais uma Eu vou jogar aqui também Com vocês, tá Se você não é amigo meu ainda Cara, no Rio Climb Primeiro link na descrição Beleza Se você é novo também no canal Não se esquece de me adicionar No Rio Climb Me adicionar No Amino Que é um aplicativo Muito bacana Que você É É uma comunidade lá De Rio Climb Tá Eu posto Vídeo Assim Vocês postam lá Se comunicam É Tem várias outras coisas Beleza E também eu tô vendo aqui Que a gasolina dessa moto Também demora Demora Então isso é que é o bom Não é um Veículo que A gasolina É muito rápido Acaba mais rápido Pra demora Então Isso já é Bacana Vamos aqui Jogar aqui Com vocês Bom A única novidade Foi essa Assim que eu percebi Deixa eu ver Vamos lá Chopper Começa Testando aqui Olha Tem outros inscritos Aqui que já estão Com ela Com outra pintura Uma vermelha Ali Eu tô começando A jogar agora Então eu vou ainda Desbloqueando As peças E tal Mas eu achei ela Bacana Assim Não é tão Boa Não é um carro Ela não é Assim Não chega a ser um carro Mas Ela tem uma Uma aderência Muito bacana Eu achei interessante No nível No nível que ela tá Ainda eu vou Colocá-la no nível Máximo Bom Deixa eu testar Ela aqui No campo Acho que eu não testei Ela aqui no campo Não Vamos testar Ela aqui no campo 500 metros Pra conseguir aí O baúzinho azul Vai ser interessante O baú até mudou Tem uma temática Diferente Cara Eu gostei É sempre É por isso que eu gosto Sempre dessas novas Atualizações Que eles trazem Eles sempre O pessoal do Eles atualizam Bastante Eles atualizam Eles trazem Atualização Todo mês Aí Basicamente Eu acho que Todo mês Algum conteúdo novo Do Rio Climber Racing 2 Então É por isso que eu gosto Do game Cara Muito bacana Mesmo Olha só Beleza Peguei aqui o baú Vamos continuar Vamos ver se Ver até onde Eu vou conseguir Caramba Olha a suspensão Na frente Muito top Cara Vou começar A melhorar ela Com o tempo Eu acho que vai levar Em torno de Dois meses Dois meses Por aí Eu vou gastar Um milhão nela Aí vamos ver Quanto é que vai faltar Para Eu melhorar No nível máximo Eu melhorei Eu acho que Eu já gastei Em torno de Dez mil Nela ainda Já né Acho que não Dez mil não Mais um pouco Acho que foi uns Vinte Por aí Mas eu vou Gastar um milhão Nela Bom Até agora Eu vou ver Se eu gasto Por vídeo Se tiver Coisinha assim Pra assistir Pra melhorar Eu vou usar Que vai ficar Bem mais fácil Olha cara Que top Eu tô vendo Uma novidade aqui Quanto mais Eu É uma novidade Aqui do Rio Climb Tipo quanto mais Eu conseguir Quinhentos metros A cada quinhentos metros O baúzinho azul Vai aumentando O nível Não sei se vocês Estão vendo Ali em cima Ó ele tá Em nível dois Eu vou Passar mais Quinhentos metros Eu acho Eu acho Que ele vai Pro nível Três Deixa eu ver Vai Beleza Beleza Nível Três Caramba É mesmo Cara Então Essa é Uma novidade Que eu estou Percebendo Aqui no game Cara Muito bacana É uma Assim É uma coisa nova É uma diferença E eu gostei Bom Deixa eu bater aqui Pra ver Eu acho que a recompensa Aumenta Tá no nível três Caramba Que top A recompensa É Vai aumentando Bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês Tivam gostar Eu gostei muito Dessa novidade Que tem aí Que você vai Agredindo Vai tendo mais nível Se você gostou Desse vídeo Não se esquece Deixar o like Se inscrever Aqui no canal Que eu ainda Vou trazer Muito vídeo De Rio Climb Por aí Com o informe Amanhã eu vou trazer Esse track day Aqui Com Eu acho que vou Eu vou jogando Aí Eu acho que eu vou Tentar chegar Num baúzinho Amanhã eu vou ver O que eu vou trazer Amanhã Eu acho que amanhã É sexta É amanhã É sexta Eu tava querendo trazer Não Desafiozinho Escrever Essa sábado e domingo Então amanhã Eu vou ver O que eu vou trazer Beleza Então não se esquece Deixar o like Se inscrever Aqui embaixo Então é isso Valeu Falou E é nóis Sim pessoal Eu quase havia Esquecendo de mostrar Aqui pra vocês Que eu mostrei aqui A oferta né Do chopper Do chopper né Só que eu me esqueci De mostrar isso aqui Que é uma novidade Também Que é as promoções Diárias né Que agora você pode Tá comprando ó Peças aqui Ou por Diamantes Ou por moedas Isso aqui não tinha E esses baús aqui Também Pelo que eu me lembro Eu acho que não tinha Se tivesse Eu acho que Eu não tenho lembrado De ter esses baús aqui Mas essas peças Também não tinham É novidade Muito bacana É uma novidade assim Como lá no baú Né Desses baús da aventura É uma novidade Então isso aqui Eu gostei demais É interessante ó Porque você É um pouquinho caro né Se você não tem Comprar por 250 Diamantes É uma novidade aí Aqui não tem Acho que eu acredito Que não tem mais novidade Bom Eu gostei Então É É isso Valeu Tchau 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 Tchau